Deslizando em minha prancha sozinho E falei ao ver passar por mim um brotinho Que bonitinha que ela é Deslizando num jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Tinha que fazer para chamar a atenção Abri os braços, me dei bem alto Deslizando num jacaré Mais uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei Quando voltei o broto não encontrei A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé Peguei a prancha mas não encontrei O broto do jacaré O broto do jacaré Vinha deslizando em minha prancha sozinho E falei ao ver passar por mim um brotinho Que bonitinha que ela é Deslizando num jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Tinha que fazer para chamar a atenção Abri os braços, gritei bem alto Deslizando num jacaré Mais uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei Quando voltei o broto não encontrei A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé Tinha minha prancha mas não encontrei O broto do jacaré F qual é? Fui dead Fuivem